Senhor presidente, eu não ia falar, mas foi provocado. O nobre Edil Vossa Excelência, do vereador Rafael Bueno, já é muito conhecido. Muito conhecido em Caxias, por arremessar tijolo em casal de idoso. É uma agressão aos idosos. Tentar passar com um carro em cima do outro. E ele se gloria por isso. Ele disse que até aumentou a votação dele, como de fato aumentou. E ele também, inclusive, já foi acionado na comissão de ética, por esse vereador, por intolerância religiosa àquilo que está tramitando na justiça. Inclusive, ele foi penalizado pela comissão de ética, que deu uma advertência nele. Ou seja, a comissão de ética entendeu que, sim, realmente ele cometeu intolerância religiosa, deu uma advertência ao nobre Edil, que agora está sendo usado na justiça comum lá fora. E vamos ver o que acontece. De repente, vamos ter que trabalhar mais algumas horas, algumas dezenas de horas de serviço comunitário, como já o fez, por importunar uma mulher, uma ex-secretária. teve que limpar a praça, teve que cortar a grama. Então, é muito conhecido já o cidadão. Então, intolerância religiosa, o senhor já me chamou de dublê de pastor. Agora que, recentemente, o senhor, inclusive, vereador Fiúcio, o senhor precisava de uma testemunha, eu lhe sirvo como testemunha, porque eu ouvi ele falando, o senhor aqui, que o senhor lá na igreja usa o palanque também para enganar as pessoas, isso e aquilo, como ele falou para mim aqui nos microfones, diversas vezes. Isso, sim, é intolerância religiosa, é desrespeito. Aí, depois, pega a Bíblia, na mão vem pregar. Vem pregar. Vem querer fazer pregação, sermão, mas a palavra sozinha, vereador Rafael, o senhor não conhece, a palavra sozinha, segundo a Bíblia, não estou eu que estou dizendo, a palavra em si, só a palavra, ela mata, mas é o espírito que vive e fica, está escrito na Bíblia isso. Então, só ter a letra, o conhecimento, não basta, a gente tem que praticar. Usar a Bíblia, qualquer um usa. Tem gente que usa as folhas da Bíblia para fazer cigarro. Sim, houve uma época lá no presídio, a gente fazia trabalho social, levava a Bíblia para os detentos, para ler a palavra de Deus. Nós fomos proibidos, uma certa época, porque eles rasgavam a folha da Bíblia, que é fininha, para fazer cigarro, para fumar maconha, para fumar cigarro lá dentro, as folhas da Bíblia. Então, quer dizer, a Bíblia tem bandido que antes de assaltar, antes de matar as pessoas, ele pega a Bíblia e ele usa a Bíblia. Isso não quer dizer nada. Mas eu, de todo o meu coração, fico feliz de ver o senhor com a Bíblia na mão. Não estou limpando nada, o senhor crê naquilo que o senhor quiser, o senhor segue aquilo que o senhor quiser, e eu, assim, me sujeito e respeito o senhor. O senhor disse ali naquela tribuna, eu uso a Bíblia, mas eu vou em todas as religiões, eu vou aqui, vou lá e tal. A Bíblia também fala que ninguém pode servir a dois senhores, ou tu serve a um ou serve a outro. Mas, enfim, o senhor quer servir a todos, e se utilizando da Bíblia, o senhor pode, tem a liberdade para fazer isso, tem livre-arbítrio. Então, mas eu repito, eu fico feliz de ver o senhor com a Bíblia na mão. Nem tudo está perdido. Tudo existe uma solução. Uma solução. Tudo existe. A gente, eu, ainda ontem eu brincava com minha esposa, porque eu cometo falhas e erros, eu sou um cara meio nervoso, às vezes, falo besteira, eu admito. E ela brincava comigo dizendo, ah, mas tu não é convertido. Eu disse, não, eu estou me convertendo todo dia. Todo santo dia, eu não sou convertido. Eu estou em fase de conversão, porque eu estou me convertendo todo dia. Eu tenho um monte de coisa para mim me consertar. Então, eu fico feliz, vereador. Leia mais a Bíblia. Carregue ela para onde o senhor for e leia mais. Eu tenho certeza que, e assim, lhe desejo tudo de bom. Para o senhor, para a sua família. Que Deus abençoe. E respeito o senhor, seja a sua fé qual for, seja a sua religião qual for. Um respeito esse, que o senhor não teve para com esse vereador, me chamando de dublê de pastor, dizendo que eu me utilizava dos altares da igreja para enganar as pessoas. Então, fica a dica. Leia, mas pratique a palavra de Deus. Não adianta só ler a palavra. Não sou eu que disse, é a Bíblia. A palavra, ela mata, mas o espírito vive e fica. Muito obrigado. Um abraço para o senhor, vereador Rafael Bueno, para o senhor e para toda a sua família. Obrigado. Obrigado.